Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, são crescentes as ameaças de despejos no Porto e nos Conselhos Limítrofes, visando famílias que não terão condições de alugar uma nova habitação face aos preços muito elevados. Pergunto, há algum plano de financiamento para a construção da habitação social, ou a custo controlado, ou a reconstrução para o Distrito, se há quais os montantes e os prazos de execução? Ou o Governo vai continuar a lançar novamente a responsabilidade apenas para os municípios? Sobre o IC35, é uma importante via prevista na Rede Nacional Complementar, visando a ligação entre Penafiel e Severo de Vouga para o desenvolvimento dos vales do Sousa e do Vouga. A sua construção integral foi considerada urgente por resolução da Assembleia da República, aprovada por unanimidade, sob proposta do PCP, em 2015, Sr. Ministro. Sete anos depois, além da nova ponte índice Ribeiro, está em execução apenas um troço de 1.500 metros, continuando adiados os restantes 60 quilómetros. Sr. Ministro, quando pretende o Governo concluir esta obra. Sobre o Metro do Porto, a dotação do orçamento é de 292 milhões em 2023, mas é manifesto que a região necessita de investimento mais alargado, nomeadamente o prolongamento da linha até à Trofa, a construção da linha de Valvão, a ligação entre São João e São Amédio de Infesta e a ligação entre o Hospital São João e a Maia. Que desenvolvimento para estas linhas aponta? Ramais, falou-se muito na Ferrovia, Ramais de Leixões, é urgente repor o transporte de passageiros entre Leixões, Irmezindo e Contumil. Um anseio das populações de Matosinhos, Maia, Valongo e Gondemar e um desejo das autarquias, tendo sido já objeto de aprovação por unanimidade por esta Assembleia, sob proposta do PCP. Nada se concretiza, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado.